Começando a gravar. Vai ser uma coisa curtinha, só pra me mostrar pro senhor como vai ficar. Então o que acontece? Agora está gravando a nossa conversa aqui, tá? Então vamos dizer que a gente puxa uma temática, a gente já se prepare antes, né, claro. E o que acontece? E a gente então vai trabalhar em cima do senhor, o senhor trazendo sobre o chiurinho, eu pergunto, sabe, a quem tiver aqui presente na hora com o senhor, tá? E o senhor responde, tipo o caso, né, um exemplo, um exemplo. Ravio, o senhor tem falado aí que está vindo com uma grande novidade aí para o mundo judaico, para os seus seguidores, seus alunos, né, para a comunidade. Qual a sua pretensão daqui pra frente, essa inovação, essa renovação que o senhor está dando aí? Shalom uvrahá, meu amado Moreh Shaul Atzadik, tudo bem, como está o senhor? Tudo bem, que felicidade de estar hoje presente com o senhor. Muito obrigado pela participação, obrigado pelo convite, sou muito grato. O novo projeto que eu quero iniciar agora, chamo o projeto Brit Kodesh. O projeto Brit Kodesh é um projeto para facilitar para muitas pessoas que queiram fazer a Brit Milá, que querem fazer a Brit Milá, almejam muito fazer a Brit Milá, para poderem cumprir esse grande mandamento da Brit Milá. Por isso que a gente vai começar um projeto de arrecadação, para quem sentir no coração, de poder ajudar essas pessoas a cumprir esse grande pra cá da Brit Kodesh. Pronto, está vendo? Aí eu, aqui acontece, aí do tempo que a gente estiver aqui na gravação, tá? Acabou de fazer o que tem que fazer, aí eu fecho aqui a gravação, nesse caso, tá? Deixa eu ver aqui onde é que está, está aqui, pronto. Aí eu fecho.